Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. E o vídeo de hoje é ensinar vocês a fazer um laço. E o laço é este aqui, ó. Fiz já o modelo, né, pra estar mostrando pra vocês. Este laço aqui é um laço 2D. É um laço 2 em 1. Ele é um laço embutido. Tem vários tipos de laço embutido, né? Tem uns com 3 camadas, outros com 4. Essas já são 2 camadas e 2 mini laços em cima da camada de cima. E hoje eu vou estar ensinando vocês a trabalhar. Trabalhar diferente, que é com fita lisa e feltro, certo? Do jeito que está este laço aqui, ó, a gente vai estar, né, aprendendo a fazer um igualzinho a este. Bora lá, meninas, materiais na mesa. Vou tirar este laço e vou ensinar vocês agora. Agora, você vai precisar de cola, vai precisar de uma tesoura, você vai precisar de régua, dois pedaços, um de fita branca, é a número, essa é a número, é 9. Você vai precisar de um pedaço de feltro com lilás. Se você não tem um lilás, a cor vai ficar a tua preferência. Eu estou usando lilás, eu estou usando lilás, porque eu vou ensinar vocês com lilás. De um isqueiro, vocês vão estar precisando de dois, três pedaços de fita para o acabamento dos laços. Essas fitas, ó, é a número 2, personalizada, tá, gente? E você também vai estar precisando de um pedaço. É de feltro, o tamanho é 22 e o tamanho 22 e a altura é 3 centímetros. Este feltro aqui, que é do laço de baixo, ele tá aberto, tá com 22 centímetros de comprimento e ele vai estar com 9 de altura. Do mesmo jeito, este vai estar com 9 de altura e 15 de largura, tá certo? E, primeiramente, a gente vai estar, ó, selando a pontinha dessa fita para ela não, né, desfiapar. Sempre, menina, selar, não esquecer de selar. Terminou de fazer isso, você vai, ó, apertar no meio da fita, fazendo essa linhazinha de base. Fez isso com a fita, você tira ela de fora a parte. Você vai fazer, agora, o laço de baixo. Este laço de baixo, ele é mais fácil de fazer, tá certo? Não precisa de você dar acabamento, porque ele já é com feltro. Feltro não desfiaba. Você abre assim, ó. Aí, você, ó, emenda as duas pontas do feltro, tá certo? Para você poder estar alinhavando. Emendou as duas pontas do feltro, você vai pegar a linha e vai estar alinhavando ela pelo meio. A linha é linha nylon, essa é transparente. Você vai estar pegando o nó e fazendo o nó assim, ó. Não é daqueles nó enrolando no dedo, gente. Não vai sustentar. Você tem que dar o nó de verdade. Deu o nó, você corta o pedaço que está sobrando, porque está muito comprido. Você vai estar alinhavando, ó, o feltro bem no meio. Tá certo? Você vai fazer assim, ó. Passar uma partezinha por cima da outra, para você estar alinhavando. Fez isso, você vai, ó, alinhavar o feltro. Quando você alinhavar, você dá uma puxada, não muito forte, para ele ficar, né, com este modelo aqui. Você vai fazer assim. Aí, você já dá o acabamento. Terminou de costurar, você corta essa parte da base do laço de baixo. Coloca para um lado. E você vai, ó, cuidar nessa parte aqui. Essa parte aqui, dessa tirinha também, que você vai formar o lacinho, que é este lacinho aqui do meio. Você vai fazer deste jeito. Novamente, dá o nó. Aí, você dá um nó. E o nó, é daquele mesmo jeito que eu já te ensinei. Só. Dando um nó de verdade, não é só enrolando. Terminou, você vai pegar a tira, ó. Medir este tamanho. Você vai alinhavar no meio. Você dá duas voltas. Você já finaliza. Parte aqui. Aí, você corta. Faz a mesma coisa que você fez com o primeiro laço, certo? Você, ó. Isso aqui é um laço. Você vai fazer a mesma coisa com o segundo lacinho. Você vai alinhavar no meio. Eu vou estar alinhavando, depois eu volto para mostrar para vocês como foi que ficou, tá certo? Prontinho. Prontinho. Ficou assim. Alinhavado. Você vai fazer isso. Você vai separar. Cortando bem no meio. Separar os laços que você fez. Não tem problema essa parte ficar maior e essa mais pequena. Porque quando você terminar de colar num laço, você ajeita. Aí, você vai, ó. Fazer o acabamento do meio deste lacinho. Ó. Olha só. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Terminou de fazer nos três, você vai pegar essa parte aqui do lacinho, ó, e você vai colar. E vai marcar o meio, assim. Assim, você vai voltar novamente e você vai, ó, colar bem em cima onde você marcou. Falei isso do outro lado. Marcar o meio. Vai colar. Falei isso do outro lado. Vamos lá. Drogando as pontinhas do feltro pra dentro. Fez isso. Fez isso do outro lado. Você vai trazer bem pro meio. Você vai tá alinhavando este meio. Eu vou alinhavar pra ti. Porque tu sabe alinhavar. Eu tenho certeza. Depois eu volto pra te ensinar. A colocar o lacinho do meio. Terminou de alinhavar. Você vai trazer o outro laço. Que é a base. E vai colocar este pequeno aqui. E vai ver como é que tá ficando na lateralzinha do laço. E você vai costurar. Se alguém quiser colar. Pode. Tô costurando. Que eu acho melhor costurar. Misturou. Faz assim que você vai grudar pra outra parte. Que é este de dentro. Então você vai ó. Colar pro fora. Não é mais por dentro da fita. Não é mais por dentro da fita. Não é mais por dentro da fita. E aí gente. Essa partezinha aqui debaixo do laço. Vocês ajeitam ela. Assim. Do lado e do outro. Terminando de agir. Depois da o lacinho. Você faz isso. E ficou assim. O seu lacinho feito com fita. E feltro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar. Deixe o like. Compartilhe. Comente. O que você achou do lacinho né. É feito diferente. Com fita lisa e feltro. E foi mais um vídeo gente. Um vídeo bem simples. Mas é uma aprendizagem. Eu quero que vocês nunca esqueçam. Que uma aprendizagem é sempre uma oportunidade. Que a gente né. É ter na vida. Quando a gente aprende algo. A gente também. A gente vai passar por nossos alunos. Aquele algo que nós aprendemos diferente. Eu não sei se alguém aí. Tem laço deste modelo. Aí no seu canal. Mas eu vi um parecido com este. No canal da. Da minha colega. Da Fernanda. Ela trabalha com todos os modelos de laço. E eu vi este lacinho no canal dela. Assim quase parecido. Não é igual tá. Mas eu criei né. A minha personalidade. Em cima deste laço. E amei. Do jeito que ele ficou. Espero que vocês também venham amar. Venham gostar.